O homem não tem nada, se do céu não fulminar. Capítulo 3, versículo 27, do livro de João. João Batista diz que o homem não tem nada, se do céu não fulminar. O homem, pra Deus, é nada. Muitos querem ser alguma coisa, mas são só apenas areia, pó, como diz o salmista. E Deus lembra que somos pó. É pela misericórdia do Senhor que vivemos. É pela misericórdia do Senhor que temos as coisas. Porque se fosse depender de nós, não teríamos nada, nem vida nós teríamos. Mas é Deus que dá a vida todos os dias. É Ele que nos faz levantar todas as manhãs. Por isso o salmista diz, no capítulo 3, versículo 5, deitei e dormi, porque Deus tem sustentado. Assim é na nossa vida, Deus nos sustenta dia e noite. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Honre a Deus, seja fiel a Deus, porque Ele tudo vai fazer na sua vida. O homem não tem nada, se do céu não fulminar.